Falamos também dos times da nossa região que jogam com a bola oval. No rugby, o pé vermelho concluiu a pré-temporada. No último sábado, os londrinenses foram derrotados pelos templários de São Paulo. Mesmo assim, o balanço é positivo. Em três amistosos da pré-temporada, o pé vermelho venceu dois e só perdeu este do último fim de semana. O Campeonato Paranaense de Rugby começa no dia 28 de março e o pé vermelho é o representante da nossa região. No futebol americano, o Norte Paraná, que é de Cambé e representa também a nossa região no Campeonato Estadual da modalidade, o Norte Paraná perdeu a segunda partida consecutiva. A derrota da vez foi para o Unicentro Knights na casa do adversário lá em Irati. A próxima rodada, que vai ser a terceira rodada do estadual, vai ser no dia 28 de março.